E eu vim contar um pouquinho para vocês do nosso programa de transformação digital. É algo que a gente já trabalha há algum tempo e contém uma série de desenvolvimentos e aquisições de tecnologia visando aumentar a satisfação do cliente e melhorar nossos processos de uma maneira como um todo. Recentemente a gente esteve aqui na Cliente S.A. para ganhar um prêmio Latam. A gente ganhou o ano passado o Brasil e esse ano, felizmente, a gente ganhou o mesmo case Latam. E nesse case a gente contava um pouquinho da reestruturação da nossa agência virtual, que foi baseada em revisão de processos, em nova lealtagem, em processos mais fluidos, mais amigáveis, com poucos cliques, onde o cliente tinha, conseguiu ter, passou a ter a percepção exatamente do passo dentro do processo e o que ele precisa fazer. A gente entrega para ele somente aquilo que realmente ele precisa nos imputar de dado, então tornando o processo mais ágil, mais amigável. Dentro dessa solução da revisão da nova agência virtual, a gente trouxe uma tecnologia de inteligência artificial. Então hoje a gente tem dois processos onde a gente aplicou o AI de uma maneira que foi muito bem vista, com resultados bem satisfatórios. Essa solução passa a reconhecer comprovantes de pagamento, passa a reconhecer documentos pessoais do cliente para fazer troca de titularidade, processo de religação de energia quando você tem uma interrupção. e ele foi muito bem aceito pelo cliente, ele tem gerado bastante resultado, ele traz um resultado e o processo ele se conclui online, né? E quando não online, por alguma questão de regra de negócio, eu tenho um back-office na retaguarda que executa esse processo com um único clique, porque eu também dei uma interface de back-office muito amigável com todos os processos resumidos. Então esse é o carro-chefe da agência, mas não ficou nisso, né? A gente reformulou todas as páginas de todos os processos, padronizou, lealtou de uma maneira mais clean também para ele. E a ideia agora é cada vez mais a gente ampliar esse leque de serviços em todos os nossos portais. Acho que essa é uma das nossas referências aí para apresentar para vocês. E aí E aí E aí E aí